Participaram da reunião para assinatura do documento o presidente da Assembleia, deputado Valdir Rossoni do PSDB, o primeiro secretário, Plauto Miró do DEM, a secretária de Estado da Administração e Previdência de Norá Nogara e a diretora-presidente da Paraná Previdência, Sueli Haas. Este foi o segundo convênio assinado entre as duas instituições. O primeiro foi em 2011, após a posse da mesa executiva e trata da concessão de aposentadorias de funcionários. Hoje nós estamos assinando aqui o aditivo do plano de custeio que dá garantia para todos os servidores da Assembleia e da sua aposentadoria, o que nos tranquiliza porque está tudo absolutamente as claras, as transparentes e também dando notícia dos novos investimentos do Paraná Previdência na área de tecnologia de informação, o que nós teremos então em pouquíssimo tempo, novos tempos, muito mais rapidez nos processos. Paraná Previdência, ela já vinha trabalhando junto com a Assembleia, num convênio firmado em 2009, mas que de fato a Assembleia só mesmo, só tomou a iniciativa de repassar essas informações nesta gestão agora em 2010, a gestão do presidente e deputado Rossoni. E com o advento da lei do novo custeio dos planos previdenciários, foi necessário fazer um ajuste, uma readequação desse convênio. Então, justamente este que nós assinamos hoje já contempla a nova legislação de custeio dos benefícios, onde a Paraná Previdência faz toda a manutenção dos benefícios e a concessão desses benefícios aos nossos pensionistas e aposentados. E a Paraná Previdência e a Assembleia Legislativa têm trabalhado muito próximo. Nós temos as equipes, tanto daqui da casa quanto da Paraná, ela está muito alinhada e muito trabalhando com maior empenho e transparência de todos esses dados, coisa que é o objetivo de todo o governo. E a Paraná Previdência e a Paraná Previdência e a Paraná Previdência.